e fala meus amigos para vocês que querem curtir entendeu o ambiente climatizado para você e sua família nesse domingão tá ok temos diversidade de produtos paraense a pronta entrega para vocês paraense daqui de Florianópolis região a gente fica localizado aqui no bairro Monte Cristo funcionamos delivery também tá bom precisando é só chamar para quem gosta de farinha da bola essa aqui é a nossa farinha premium bomba de venda elas molho de pimenta 500 ml 300 ml temperado esse daqui já vai com chicote jambu e alho já e temos esse aqui também para você que ainda não conhece o Parazinho produto do norte entre em contato agora mesmo e fecha o nosso catálogo tá ok tamo junto amigos